Nunca caí de touro bravo, nem de cavalo redomão Mas a morena que eu amo me jogou sem dó no chão O laço da saudade amarrou meu coração Quando você foi chorei, por Deus até pensei que fosse o fim de tudo Tanto tempo sem saber onde andava você, o telefone mudo Hoje você chega e diz que nunca foi feliz, tão distante de mim Que está morrendo de saudade, só que na verdade nunca foi assim Que está morrendo de saudade, só que na verdade nunca foi assim Me dei amor, dei minha vida, mas preferiu a despedida Eu não queria, mas vou deixar o meu amor te perdoar Me dei amor, dei minha vida, mas preferiu a despedida Eu não queria, mas vou deixar o meu amor te perdoar Sei que deve ter passado alguns maus bocados por onde andou Mas você tem muita sorte, nada é mais forte do que o meu amor Hoje você chega e diz que nunca foi feliz, tão distante de mim Que está morrendo de saudade, só que na verdade nunca foi assim Que está morrendo de saudade, só que na verdade nunca foi assim Me dei amor, dei minha vida, mas preferiu a despedida Eu não queria, mas vou deixar o meu amor te perdoar Me dei amor, dei minha vida, mas preferiu a despedida Eu não queria, mas vou deixar o meu amor te perdoar Me dei amor, dei minha vida, mas preferiu a despedida Eu não queria, mas vou deixar o meu amor te perdoar Eu não queria, mas vou deixar o meu amor te perdoar Me dei amor, dei minha vida, mas preferiu a despedida